Uma das atividades do zoológico muito importante é a pesquisa científica, o ensino, a educação ambiental e com a presença de estudantes de veterinária e de outras profissões como tecnia, biologia, que já passaram por aqui, faz com que esses estudantes tenham que, na prática, vivenciar como é o cuidado com esses animais, como é o comportamento desses animais. Tudo isso é muito importante, porque na vida acadêmica as pessoas recebem aquelas aulas teóricas e nem sempre conseguem ver, ter contato direto com o animal, trabalhar direto com o animal silvestre. Então, essas futuras colegas, que eu vou deixar que elas se apresentem, vão dizer alguma coisa sobre essa experiência de participar da atividade em um zoológico que trabalha com a nossa falda do Rio Grande do Sul e do Brasil. Meu nome é Daniela Guedes, eu sou acadêmica do curso de Medicina Veterinária da Universidade de Cruz Alto, Unicruz, e eu moro em Cruz Alto. Na área da Medicina Veterinária, qual é a que mais te interessa para o futuro? Eu quero trabalhar com animais silvestres, eu sempre quis ser veterinária de zoológico ou trabalhar com isso e futuramente pretendo trabalhar com reabilitação de fauna. A experiência que mais me marcou foi que eu nunca tinha cuidado da parte de neonatologia de cervídeos e foi uma coisa que eu aprendi muito e foi muito bom ter conhecimento sobre isso. Chegou a conhecer outros colegas aqui também? Sim, poder ter a oportunidade de trabalhar com profissionais da área foi muito bom também. Na área que tu atuou aqui no zoológico, qual é que mais te interessou? Eu gosto muito da área de primatas e pretendo trabalhar com isso futuramente. E teve alguma experiência aqui? A gente ajudou na contenção física dos bugios, deu uma doutoranda que estava fazendo o sequenciamento de genoma dos bugios da região. Meu nome é Alice Passos, eu sou estudante de Medicina Veterinária da Universidade de Cruz Alto, Unicruz, e moro em Santa Maria. Como é que estão as atividades que vocês estão desenvolvendo aqui? Está sendo de muita aprendizagem. A gente tem aprendido bastante a parte de manejo, contenção física, nutrição e alimentação, enriquecimento ambiental. A gente está aprendendo muito aqui. Pretende voltar aqui em Cachoeira? Muitas vezes. Como é que tu tomou conhecimento do nosso zoológico? Em 2020, ano passado, eu vim visitar aqui e conhecer. E ano passado também a gente criou o grupo de estudos em animais silvestres da Universidade de Cruz Alta. E viemos eu e a Daniela juntas fazer estágio aqui. Pontos positivos aqui dos zoológicos de Cachoeira do Sul que te chamou a atenção? A localização, a organização da equipe, a qualidade dos recintos e da alimentação dos animais. Qual a importância do zoológico para a preservação da nossa fauna? Atualmente os zoológicos são importantes principalmente para acolher os animais que não podem voltar para a natureza. Antigamente as pessoas tinham a ideia de que os animais eram retirados da natureza para ficar em cativeiro. Mas atualmente eles funcionam como um lugar onde esses animais que não podem retornar para a natureza tem um lugar para ficar, para ser bem tratado, para passar o resto da vida com qualidade. E também os zoológicos funcionam como um banco genético para guardar a genética desses animais que estão diminuindo na natureza e vão poder ser reproduzidos para, quem sabe, futuramente serem soltos de volta na natureza. Meu nome é Alice Larondo Nazário, sou acadêmica de medicina veterinária na Urcampo e Bagé e sou de Cachoeira do Sul. A Alice já é uma grande conhecida nossa, uma grande amiga, a mãe dela e os pais são todos conhecidos aqui da nossa cidade. E desde pequena ela já tem contato com o zoológico e também com animais de fazenda. Como é que está sendo a sua experiência em trabalhar com silvestres? É a primeira vez que eu tenho a oportunidade de trabalhar com silvestres e com certeza está sendo uma experiência muito positiva para mim. E eu estou gostando muito e estou me trazendo mais dúvidas ainda de qual caminho eu quero seguir na medicina veterinária. E a parte de grandes animais que te interessa também? Sim. Até agora é a parte que eu tenho um conhecimento maior. No zoológico de Cachoeira, o que tu achou do plantel? O que mais me chamou a atenção no plantel aqui do zoológico é que os animais que estão aqui, além de ser uma variedade bem grande de animais silvestres, os animais que estão aqui ou são mutilados ou foram criados na mamadeira por pessoas e eles não podem ser soltos novamente para a natureza. Os animais que podem, que têm essa possibilidade, são reabilitados e vão passar pela soltura. Chegou a fazer alguma soltura aqui nesse período? A gente fez a soltura de um gambá que o proprietário de uma residência aqui da Cachoeira nos chamou para fazer a contenção e a gente largou próximo ao Rio Jacuí. Espero que essas estudantes levem boas lembranças da nossa equipe, do zoológico, de toda a turma, porque elas conquistaram a todos pela sua dedicação e profissionalismo. Pessoas que têm um grande futuro na área da medicina veterinária e tenho certeza que elas vão lembrar desses dias que passaram em Cachoeira do Sul com a equipe do zoológico aqui municipal. Até a próxima! Música 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 Música